Fala pessoal, bom dia, bem-vindo a todo mundo mais um vídeo Cara, acabei de sair do meu apartamento novo Mano, que aperto no coração que deu agora, viu? Nossa, uma mistura de... não sei o que... sei lá, velho, não sei o que tá acontecendo Eu fui lá pra poder dar uma olhadinha, porque da primeira vez a gente fica deslumbrado, né? Fico impressionado, ai, minha casa nova Agora eu fui lá pra poder dar uma olhada com calma Sem gravar nada, sem... sei lá, preocupar só em ver como que é o lugar E mano, nossa, eu entrei dentro do elevador, eu fiquei olhando pros lados assim, olhando no espelho Falei, mano, agora vai ser todo dia Não, tipo assim, eu sempre mudei muito de casa, muito mesmo, muito, muito, muito Só que agora eu morava com os meus pais, né? Agora eu fui pra uma casa pra eu morar sozinho e consegui organizar minhas coisas E, véi... Sabe quando começa a cair a ficha que você olha pros lados assim e começa a ver que... Agora tudo mudou, nossa, mano, que agonia Agora esse aqui vai ser meu caminho direto pra poder ir pro trabalho Eu tô morando bem no centrão de Goiânia mesmo, mano Eu já morava na região central Só que não tão no centro como eu tô agora, né? Cara, que sensação maluca que é essa Na sua vida é assim também, mano? Quando as coisas começam a mudar, quando acontece uma mudança muito grande assim Você fica meio... sem entender o que que tá acontecendo direito Nossa, véi, eu só tô batendo esse papo aqui com vocês pra poder... Não sei, eu acho que conversar, falar, dá uma aliviada, dá pra dar um... Não sei, eu não sei, mano, nem sei o que que eu falo Porque... Nossa, é tão estranho A gente... Eu tenho 27 anos Já tem tempo que eu tô planejando e me organizando pra mudar Ixi, a chave... Achei que a chave tinha caído É... Mas... Agora que aconteceu... Uai, será que choveu de um lado da rua só? Uai? Oxe Ah, minha moto... Já tá suja, agora vai sujar mais Nossa E... Já tem 27 anos que eu moro com os meus pais E agora, tipo... Mano, não vai ser mais Pra mim, isso é novidade Eu sei que pra maioria das pessoas que estão vendo o vídeo aí Tipo... Ah, véi, eu já faço isso há muito tempo Mas... Eu quero que você lembra da... Da primeira vez que você mudou, mano Lembra comigo aí E... Se você puder contar um pouquinho da sua história aí nos comentários Como que foi Porque... Lembra aí, da primeira vez que você mudou Quando você saiu de casa Qual que foi a sensação, mano? Nossa, pra mim eu tô achando esquisito É uma sensação... Ah, não dá pra explicar direito Agora eu vou acordar todo dia sozinho Olhar pros lados Pelo menos no primeiro mês, né? Olhar pros lados E falar Mano, o que que tá acontecendo? Mas vai dar certo Eu... Espero, né? Não tem outra opção não Tem que dar certo Porque senão eu tô enrolado Nossa, véi Agora é uma garagem Só pra minha moto Pelo menos tem as coisas boas Não vou ter que ficar manobrando Tirando o carro da frente da moto Nossa, véi Assim que eu comprar o carro Vai ser uma garagem só pro meu carro Vou poder cagar de porta aberta Andar pelado dentro de casa Vontade, meu amigo Andar pelado dentro de casa Olha as besteiras que eu fico falando, né? Tem uma parede do... Duas paredes do meu apartamento lá É só janela Não tem como andar pelado lá, não Senão todo mundo vai ver E é no quinto andar ainda, véi É alto O centro lotado de gente Vai todo mundo ver Não vai rolar isso, não Mas, véi Eu queria só compartilhar com vocês aí Esse nervosismo Eu não sei... Ô moça, não chora, não Tá com a cara de quem tá chorando E... Compartilhar com vocês o nervosismo E se possível, mano Escreve um pouquinho Como que foi a sua experiência de... Dessa mudança, mano Quando você foi morar sozinho Ou quando você casou Ou você foi morar com alguém Sei lá Você ficou meio nervoso Que é tipo, véi A mudança não tem volta mais Óbvio, né? Que se alguma coisa der errado Eu tenho meus pais pra poder me aceitar de novo Mas... Dando certo, mano Não tem volta Eu vou ficar lá pra sempre Não nesse apartamento, né? Porque daqui uns dias E em breve eu vou mudar De novo Mas... Nossa, véi Que doideira Que doideira Então é isso, pô, véi Só pra compartilhar um pouquinho mesmo E dar uma celeira aqui também, mano Que eu tô precisando dar uma relaxada Muita gente comentou Antes de eu finalizar o vídeo Muita gente comentou Tipo assim Ah, Fernando Mas... Apartamento velho, pá Mas o... O objeto... Óbvio que eu não quero morar No lugar velho, né? Mas o objetivo Era tipo Pegar um apartamento Mais assim Pra poder Fazer uma reforma legal nele E criar conteúdo Mostrar como que é a realidade De alguém que Tem tudo Mano, porque Vou falar a verdade pra vocês Graças a Deus A minha vida é muito boa Eu tenho tudo que eu preciso Os meus pais Sempre tiveram condição De me dar as coisas E daí... Tô saindo de onde eu tenho tudo Nunca fui mimado Óbvio Mas tô saindo de onde eu tenho Tudo que eu preciso Pra ir me virar E eu Me dar tudo que eu preciso Então o objetivo desse... Um dos objetivos Dessa mudança É poder Criar esse conteúdo E tal E véi Eu acho que vai dar certo Vai dar certo, mano Não tem outra opção não Tem que dar certo Tá? Então já deixa seu comentário Seu like aí Se inscreve no canal É nóis, mano Valeu Fui Tchau